Devagar Se vai a noite E eu bem vou devagarinho Devagar se vai a noite E eu bem vou devagarinho Vamos ver-te também Nos atalhos do caminho Vamos ver se não perco Nos atalhos do caminho Meu amor Não tenho pressa Porque não és de esperar Meu amor não tenho pressa Porque não és de esperar Tudo aquilo que começa Para a dança vai acabar Tudo aquilo que começa Para a dança vai acabar Tudo mudou entretanto A verdade é um pouco de juízo Tudo mudou entretanto A verdade é um pouco de juízo Criam a pensar No teu canto Chama a pensar No teu riso Criam a pensar No teu canto Chama a pensar No teu riso Dá-me os teus olhos profundos E o mundo para que dê Dá-me os teus olhos profundos E o mundo para que dê E o mundo para que dê E para que dê Que importa o mundo Se é o mundo Lá dentro do teu neve Que importa o mundo Se é o mundo Lá dentro do teu neve Lá dentro do teu neve E o mundo para que dê Fazenda Diga